O que poderia ser uma tarefa simples, como ir pagar uma conta no banco. Pode se tornar uma grande dor de cabeça enquanto é preciso aguardar na fila por intervalos enormes de tempo. O advogado explica que as pessoas que passarem mais de 46 minutos aguardando para serem atendidas podem procurar a justiça. A legislação estadual e municipal estipula um limite máximo de 30 minutos em dias com bastante movimento e 15 minutos em dias normais. A justiça entendeu que o tempo para ser indenizado a pessoa seria 46 minutos. Então a partir de 46 minutos a pessoa pode procurar um advogado ou ir direto na Secretaria do Juizado Especial para formular sua reclamação contra o banco e receber uma indenização. Mas antes mesmo que se procure a justiça, uma boa saída para reclamar do atendimento bancário é procurar o PROCON para formalizar sua queixa. O diretor do PROCON explica que as agências bancárias têm uma série de deveres previstos em lei para oferecer o serviço de atendimento aos seus clientes. Tem uma série de requisitos que o PROCON fez lá atrás um termo de ajustamento de conduta e as instituições financeiras vêm modificando ao longo do tempo. Dentre esses são assentos, a senha de entrada. Na hora que o consumidor sai ele tem o documento autenticado com pagamento que também registra o horário. Então é facilmente comprovar quando existe a ilegalidade. Para o diretor de comunicação do sindicato dos bancários, a situação desagradável de ter de esperar tanto tempo pelo atendimento poderia ser solucionada se os bancos contratassem mais funcionários para fazer os atendimentos. Os bancos teriam que contratar mais bancários para dar esse atendimento adequado, razoável, porque a lei nem exige que o atendimento seja de excelência, ela fala razoável. Então seria a contratação de mais funcionários. Falta de recursos financeiros não pode ser desculpa que justifique a falta de investimentos na qualidade dos serviços de atendimento para os clientes. Ninguém pode ser tratado assim por nenhum comércio, principalmente pelo sistema financeiro brasileiro, que ganha bilhões e bilhões todos os anos em lucro, em cima de tarifas, em cima de juros usuários e principalmente com esse mau atendimento. O mau atendimento por quê? Porque teria que ter mais bancário para atender os seus clientes e os seus usuários. Portanto, a orientação do sindicato é que procure a justiça. O atendimento dentro de prazos razoáveis é dever das instituições financeiras. O advogado avalia que a solução do problema de demora nas filas depende dos clientes reclamarem seus direitos e isso pode ser feito até mesmo sem o auxílio de advogados. A pessoa não precisa efetivamente provar aquela dor, aquela dor intrínseca, aquela dor moral. Há uma presunção dessa dor. O que ocorre? O judiciário tem, nesse caso de fila em banco, ele tem arbitrado entre 500 a mil reais. Depende do tempo, desde que acima de 46 minutos. Depende do tempo, desde que acima de 46 minutos.